Este é o Conversas Cruzadas aqui na TVcom e hoje você acompanha o programa também na rádio CBN Diário. Um debate com os dois advogados candidatos à presidência da OAB, Paulo Brincas e Adriano Zanotto. O Piara Bosch participa do programa também, nosso colega jornalista do Diário Catarinense. E agora a pergunta é tua, Piara. Bom, apenas recentemente a OAB entrou como parte naquela ação que questiona a constitucionalidade da pensão dos ex-governadores de Santa Catarina. E eu queria saber a posição de vocês, caso assumam a entidade, de manter essa posição e qual é a posição de vocês sobre esse benefício que é tão questionado? A posição da OAB certamente deve ser de respeito à constituição do país. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou em matéria dessa natureza e eu creio que nós não vamos poder fugir do que o Supremo já definiu. Que efetivamente, como não há mais pelo princípio da simetria a concessão desse benefício em âmbito federal, também nos Estados não vai poder mais se perpetuar. É inconstitucional a norma que fixa esse valor de pensão, tendo em vista que não há mais amparo na Constituição Federal para que o benefício se perpetue. Eu creio que esse é o posicionamento que a OAB vai ter que adotar, que é o posicionamento que respeita a Constituição do país. Deixa eu só tirar uma dúvida, mas a partir dos próximos governadores ou mexe com benefício daqueles que já o recebem? Eu creio que a partir da Constituição de 1988, aí nós precisamos estudar com profundidade o tema, mas a partir da Constituição de 1988 não há mais a possibilidade de se manter o benefício. E o senhor? Da mesma forma, acredito que o benefício não deva ser recepcionado, não só pelas razões de natureza legal, mas eu diria por uma questão de moralidade. Em primeiro lugar, você verifica o sacrifício por que passa a população brasileira, a dificuldade do momento econômico que vive o Brasil, e existem certas coisas que são até agressivas, como por exemplo, pensão vitalícia para ex-governador. Eu acho que isso fere até mesmo o senso de justiça de qualquer pessoa. Então, antes de qualquer questão de legalidade, sim, e acredito, vou aí entrando na questão da legalidade, acredito que sim, ela produz efeito imediatamente, inclusive para aqueles que já recebem, porque é uma questão de constitucionalidade. Eu queria entrar num tema nebuloso que partiu da Assembleia Legislativa, deu uma fumaça tremenda, e depois o assunto acabou morrendo. A opinião dos dois a respeito do repasse do duodécimo aos poderes. Todo governador lança esse assunto, há uma dificuldade tremenda, ninguém quer abrir mão de recurso. O modelo atual tem que continuar? Eu creio que, sob o meu ponto de vista, o governo não pode mexer no repasse do duodécimo dos poderes. O que nós precisamos discutir é como esses recursos serão aplicados. Eles têm que ser aplicados de maneira a garantir uma reestruturação do poder judiciário, de maneira que ele possibilite dar à sociedade aquilo que ela espera do poder judiciário, que é uma justiça efetiva e eficaz. Isso se dará com a contratação, através de concurso de novos magistrados, preenchendo as vagas existentes, ou criando-se novas vagas, se for o caso, abertura de mais comarcas, mais varas, mais servidores concursados, para dar qualidade ao atendimento e celeridade aos processos. Então, sob o meu ponto de vista, na questão do trato do duodécimo, nós temos que manter recursos suficientes para que o poder possa se estruturar de forma adequada a cumprir a sua missão constitucional. Eu realmente concordo, estou de acordo, é necessário, e digo, inclusive, o seguinte, existem algumas soluções possíveis para que o judiciário... É necessário investimento, sim. O poder judiciário precisa de recursos para isso. Mas existem algumas soluções que são extremamente eficientes e relativamente baratas, se você imaginar que deve construir novas unidades, etc. Que é, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, Renato. Com o processo digital eletrônico, que já é praticamente uma realidade presente no judiciário catarinense, o serviço... quem advoga mesmo percebe que o serviço dos cartórios adiantou muito. Porque não tem mais escaninho. O processo não fica escaninho, onde o processo fica aguardado, esperando uma movimentação. Não tem mais. O cartorário faz o trabalho, aperta um botão e ele está no computador do juiz. Então, o serviço do cartório adiantou. E ele está travando agora na mesa do juiz. Porque anda rápido no cartório e onde está acumulando o serviço é ali. Se a gente pudesse ou puder colocar dois juízes por vara, para agilizar justamente nesse ponto que com o novo processo digital passou o seu gargalo, você consegue dar muito andamento, quase dobra a produtividade, sem ter que ter toda a estrutura nova, com novos funcionários, etc. Então, há maneiras de, de forma eficiente, aumentar a produtividade do poder judiciário. Bom, nós temos quatro minutos até as considerações finais. Então, acho que dá tempo para mais uma pergunta tua, Piaro. A Assembleia discute uma emenda constitucional que cria a súmula vinculante de Santa Catarina. Isso é uma medida para reduzir o número de processos na justiça catarinense. Isso tem forte resistência entre advogados, pelo que eu tenho visto sobre o tema. Eu queria saber a posição de vocês como futuros presidentes da OAB, um ou outro. Pode ser o senhor? Pode ser. Bom, eu tenho o posicionamento, o que eu sempre observo, o posicionamento nosso, da OAB, tem que ser o que corresponde ao que diz a Constituição do país. A súmula vinculante, hoje já existindo, que hoje já existe, que permite ao Supremo Tribunal Federal editar, ela já foi muito combatida e questionada pela ordem dos advogados do Brasil, sobretudo porque ela cria um engessamento do poder judiciário. É uma dificuldade de que o tempo, a reflexão mais aprofundada dos temas, possa produzir decisões diferentes, mas que atendam à expectativa do cidadão. Agora, sob o ponto de vista de súmula vinculante estadual, eu não tenho dúvida de que se trata uma medida totalmente inconstitucional, não está prevista na Constituição Federal, não há a mínima possibilidade dela resistir a uma ação direta de inconstitucionalidade, mesmo porque não tem nem cabimento. Como é que o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina vai tratar de uma matéria cuja competência é do STJ para dar adição final na área, por exemplo, do direito consumidor, direito do menor, da criança e adolescente, etc. Não tenha dúvida, estou de acordo. Alguma coisa, né? Estou de acordo. A questão que nós temos visto ultimamente, já há algum tempo, é que soluções para dar agilidade ao poder judiciário, você tem que encontrar soluções inteligentes e eficientes. Agora, você não pode permitir que você faça economia pela forma errada. E quase sempre o que se busca para uma solução imediata é reduzir a possibilidade de recurso, né? Ou seja, você trava o direito de defesa, achando que reduzir o direito de defesa, restringir a atuação do advogado é uma forma eficiente de você ganhar agilidade no poder judiciário. Não é isso. Você não... É uma questão de encarar... Dá a impressão que o advogado é o responsável pelo atraso do poder judiciário, o advogado é o responsável por levar a população ao judiciário, por assegurar o acesso ao judiciário. Então, me parece que você congelar o poder judiciário através de suma vinculante não é a solução. Existem formas inteligentes, formas eficientes de se ganhar agilidade no poder judiciário. Bom, pessoal, é o seguinte. Nós estamos aí no encerramento do programa, mas antes do encerramento, as considerações finais. E segundo um sorteio que nós realizamos antes do debate começar, quem começa agora com as suas explanações, suas considerações finais, é o candidato Paulo Brincas. Bom, eu quero me dirigir aqui aos telespectadores, você, Renato, Piara, Adriano, mas principalmente aos nossos telespectadores, para dizer-lhes o seguinte. Nosso grupo, todos pela ordem, acredita em alguns princípios. Dentre esses princípios, nós acreditamos que a reeleição de um presidente não é adequada. O nosso colega, Tulo Cavalazzi, que fez uma gestão extremamente exitosa, teria toda a condição política de se reeleger, não está indo para a reeleição. E eu quero dizer bem claramente o que isso significa. Desprendimento. Isso demonstra que neste grupo aqui, a OAB não tem dono. Você faz um trabalho, faz um trabalho bem feito, se despede, e até pode ocupar um outro cargo, mas sai da presidência da OAB. Nós não acreditamos como absolutamente razoável a reeleição de um presidente da Ordem dos Advogados. Acreditamos que a OAB é de todos os advogados, essa é a razão do nome da chapa, o princípio nosso. Temos a gestão mais transparente da história da OAB. Nunca se chegou ao ponto de divulgar, em instituição nenhuma, de divulgar, inclusive, extratos de conta corrente. O doutor Adriano Zanotto esteve várias vezes, duas vezes na instituição, desculpou-se pelo fato de não ter estado mais vezes, justificando que a gestão era tão eficiente que não havia necessidade disso, elogiou a gestão significativamente, inclusive os seus dirigentes, a pessoa dos seus dirigentes mudou de opinião, recentemente. Mas o fato é, é uma gestão exitosa, é uma gestão que atendeu, defendeu prerrogativas de advogado, que é uma coisa essencial para todos nós, deu transparência na gestão financeira, cumpriu seus compromissos, e o doutor Adriano Zanotto não é candidato à reeleição, assim como meu compromisso também de não ser candidato à reeleição. Então, eu peço aos advogados que concordem com as ideias, não só o voto, peço aos advogados que adotem o princípio, que adotem a ideia, e que não permitam que a OAB possa estar na mão, sempre da mesma pessoa, com todo o respeito, o doutor Adriano Zanotto foi presidente da seccional por duas vezes, fez um bom trabalho, fez o trabalho que era possível fazer naquele momento, mas a instituição precisa andar para frente, a instituição precisa caminhar, e é essencial que se faça essa alternância do poder. Candidato Adriano Zanotto. Primeiro, eu quero me dirigir às 9 mil vidas do plano de saúde, para dizer que nós vamos cuidar do seu interesse, vamos fazer como a OAB do Piauí, que conseguiu um reajuste de 8,5%, a do Mato Grosso conseguiu 11,65% de reajuste, e não exorbitante reajuste de 18,8%. Mas quero dizer que agradecer os elogios do doutor Paulo Brinques, que esse grupo do qual nós fizemos parte, Força e Coragem, onde eu sou apenas mais um nome, acredita em vários princípios, em vários princípios importantes, que para se administrar o AB, precisa não se ter medo, não se ter medo de enfrentar as verdadeiras bandeiras, as verdadeiras causas da advocacia, precisa não ter medo de defender na hora as prerrogativas dos advogados, quando ele estiver sendo desassistido, não precisa ter medo de publicar e produzir a transparência tão falada, que foi publicada com atraso fenomenal. As da Caixa de Assistência, que ele se referiu, por exemplo, foram publicadas semana passada, atualizadas semana passada. Não ter medo de defender o advogado em todos os momentos mais importantes da sua atuação. Por isso que a gente está pedindo que visite o nosso site, soucoragem.com.br, que leia as nossas propostas e aqueles que acreditarem nesses princípios, de uma OAB que defenda efetivamente os advogados, que no dia 16 nos dê esse voto de confiança, e vote nos 106 advogados que compõem a Força e Coragem, número 82. Senhores, muito obrigado pela atenção, pela presença de ambos hoje aqui no Conversas Cruzadas, na TV Com e na Rádio CBN Diário. Queria agradecer aos candidatos Paulo Brincas e Adriano Zanotto, ao colega Opiara Boschi, aqui também participando desta edição especial, reunindo os dois candidatos à presidência da OAB, no Conversas Cruzadas, na TV Com e na Rádio CBN Diário. Obrigado pela sua atenção. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.